Eu quero o meu Brasil, primeiramente, com mais educação, para que ele possa fazer suas próprias escolhas, escolhas responsáveis, escolhas embasadas, eu acho que é o mais importante. Acho que a partir de uma escolha certa, as consequências também são mais corretas, são mais responsáveis. Quero mudança, porque o país merece. É um país com recursos, é um país com beleza, mas com uma administração.